Alô Manaus, boa tarde Amazonas, agora meio dia aqui na nossa cidade. Olha, eu já quero aqui iniciar o Câmera 13, agradecendo a sua audiência, o respeito que você tem aqui para com todo o nosso trabalho. E hoje, né, 14 de junho, já estamos aqui preparadíssimos para fazer mais uma edição do Câmera 13, o programa da nossa gente. Você que estava aí acompanhando, exija seus direitos, agora já fica na minha companhia, daqui a pouquinho tem jogo Brasil-Espânia. Por isso, estamos entrando um pouquinho mais cedo aí na sua casa, tá certo? Nós vamos mostrar agora para você que está em casa, imagens, de um fato que ocorreu já há algum tempinho aqui na cidade de Manaus, precisamente no dia 15 de julho, aonde uma auxiliar de serviços gerais acabou tirando a vida de uma outra, da pessoa aqui na cidade de Manaus. Portanto, está aí, olha, as imagens da auxiliar sendo presa, Daniele Gomes Zamir, ela que está sendo acusada de homicídio. E esse fato aconteceu dentro do prédio desativado da Santa Casa de Misericórdia, que hoje acaba sendo aí um antro, né, de, infelizmente, de coisas ruins, porque o prédio está abandonado, o prédio está lá muitas vezes, inclusive hoje, não é? Hoje você sabe que a guarda municipal acaba também dando segurança ali naquela área, mas acabam colocando suas próprias vidas em risco, né? O Factual já está aqui prontinho e nós vamos acompanhar, assisti-lo juntos. Já está preso aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros, aqui na Zona Leste, a Daniele Gomes Zamir, de 29 anos. Ela é acusada de matar o namorado no dia 14 de junho, nas dependências da Santa Casa de Misericórdia. Teria havido uma desavença entre eles. A vítima é Hugo Leão Costa, de 23 anos. Menina, conta pra gente a história, como é que tudo aconteceu? Não sei não, nós brigamos lá e fui matar isso aí, só. Tenho pra falar, não tenho pra falar. Doutor, a Daniele, ela confessa friamente, não? Ela confessa normalmente, né? Ela confessa normalmente. Ela contou que teve uma desavença relacionada ao ciúme dela, que para com a vítima, o Hugo, que era namorado dela. Eles mantinham lá um relacionamento amoroso. E o Hugo teria dado um mata-leão nela, e ela revidou com pauada, né? Com copo de perna manca. E já com ele desfalecido, ela, então, pegou uma faca de cozinha, que eles utilizavam lá no local para cortar carne, e desferiu cerca de outros golpes entre o peito e o pescoço do Hugo, fazendo com que ele fosse a óbito no local. E o corpo só encontrado no dia seguinte, no dia 15. Depois dessa data, ela ficou foragida, quando voltou ao local, na data de segunda-feira passada, e aí foi reconhecida a polícia militar acionada, e os colegas da PM conduziram ela aqui para a delegacia de homicídios. Amor bandido, hein? É, tá aí, olha. Então, essa é a Daniele Gomes Zamiir, acusada de homicídio, não é? O crime que ocorreu no dia 15 de junho, moradora ali, naquela região, né? E os moradores ali daquela região da Santa Casa de Misericórdia, eles dizem que a Santa Casa hoje, infelizmente, acaba sendo entregue aí a essas pessoas que se drogam mesmo, não é? Fazem coisas ruins lá dentro. A Santa Casa aqui tem uma história tão bonita aqui no nosso estado, na nossa cidade. No país inteiro, muitas pessoas nasceram ali, se trataram, se curaram ali, e, de fato, hoje a gente vê aí essas cenas lamentáveis. É muito triste, não é? Tanto, tá aí, olha, para quem pensa que as coisas podem acontecer, que está acima do bem e do mal, não está não, viu? Mas não está mesmo, um dia a casa cai. Caiu para a Daniele. Olha, a gente vai mostrar agora a Blitz, que, na verdade, tem acontecido muito aqui, na cidade de Manaus. Blitz, aí, né, da Lei Seca. Quero aqui, inclusive, parabenizar o meu colega, Leonel Feitosa, que tem feito um trabalho pesado aqui mesmo, jogando duro, com esse pessoal que teima em beber e depois dirigir. E acaba se colocando em risco, mas, principalmente, colocando pessoas que não têm nada a ver, né, com as suas escolhas. E muitas pessoas acabam perdendo suas vidas. Portanto, a gente vai acompanhar aqui, olha, essas imagens que foram feitas, né, na Blitz. Só para você ter uma ideia, foram 135 motoristas autuados. E dessas pessoas que foram autuadas, 75 foi por embriaguez. Olha só, tá vendo? O pessoal acredita ainda que beber um pouquinho, né, não dá nada. Mas os sentidos, claro, são alterados, sim, quando você bebe, viu? Por isso, é bom, né, deixar realmente a vida do outro protegida. Quando você decidir beber, vá de táxi, vá com um colega, vá com alguém, mas não dirija, não coloque a sua vida e a vida do outro, tá? Em risco. Só na Avenida das Torres, cinco pessoas já morreram. Olha só, né? Vítimas de pessoas imprudentes, que teimam em beber mesmo, que teimam em beber. Então, não dá, né? Tem gente que bebe e ainda vai fazer racha. Olha aí! Aí, não dá, meu querido. Olha, daqui a pouquinho a gente vai lá para a Cidade de Deus. É, o Câmera 13 foi chamado lá. Obrigada aí, o pessoal do Jorge Teixeira, que tem mandado muito e-mail para mim. Obrigada, gente, pelo carinho. Olha, a gente vai lá para a Cidade de Deus. Os moradores estão reclamando lá da falta de estrutura, ok? E é claro que o Câmera 13 atendeu a mais essa comunidade. Vamos lá! O Câmera 13 está de volta à Zona Leste de Manaus, no bairro Cidade de Deus, primeira etapa. Esta é a Rua São Maçal. E esta é a São Nicolau. Bom, essas duas ruas são campeãs em acidentes. Pelo menos, é o que dizem os moradores. Tem muitos acidentes aqui, tanto acidentes quanto roubo é direto aqui. A dona Solange, por exemplo, ainda não foi assaltada. Espero que também não seja. E para que isso não aconteça, ela já botou essa grade de madeira aqui para tentar amenizar o sofrimento com relação ao assalto. E os acidentes, dona Solange? Agora os acidentes de vez em quando, olha. De vez em quando, porque a rotação quando ela desce aí, ela não quer saber nada. Ela vem com tudo, a gente tem até medo de ficar aqui na frente. A comunidade assomou o programa da nossa gente para a gente também tentar sensibilizar a Prefeitura de Manaus através da Secretaria de Infraestrutura com relação à infraestrutura que falta ser concluída nessas duas ruas. E também a questão do lixo. Os moradores pedem e solicitam da Prefeitura que coloque uma lixeira para resolver o problema desse lixo que os moradores já fizeram ali daquele canto, uma lixeira viciada. E isso está incomodando a comunidade. Devia cada um colocar uma lixeira na sua casa para cada um ter higiene, né? Ter consciência porque ficar próximo aos esgotos e polui. O seu Valter, morador do bairro há 20 anos, o que vocês estão querendo? Estão querendo uma lixeira boa. O problema desse esgoto aí, desse coelho, né? Não tem tanto. Se cada pessoa cair dentro. Com a palavra, então, a Prefeitura de Manaus, uma vez que a comunidade de Cidade de Deus, primeira etapa, espera uma resposta positiva para a questão da infraestrutura, da lixeira e também algumas tempas para os bueiros que estão assim, a céu aberto, né? A comunidade espera que esses problemas sejam solucionados o mais rápido possível. E todos nós sabemos que bueiro a céu aberto é um risco, né? É um perigo. Vocês lembram aquela chuva que deu e o morador acabou perdendo a vida porque caiu dentro de um bueiro que estava sem tampa, a água acabou levando e, infelizmente, essa pessoa faleceu. Então, a gente já pede aqui à Seminfra, Secretaria de Infraestrutura do município, para ajudar a esses moradores na questão dos bueiros, mas também com a questão da infraestrutura. Agora, lembrando aqui que nós estamos solicitando a Secretaria de infraestrutura, não é? Mas também a gente faz o pedido à Seminfra, Secretaria de Limpeza Pública do município para retirar o lixo. Mas, cobrando aqui a participação nessa parceria dos moradores entre a Secretaria de Limpeza e o que você, enquanto cidadão, enquanto cidadã, deve fazer para manter também o meio ambiente, a área onde você mora, a sua comunidade limpa, não é? Tem que cuidar bem do lixo, tem que colocar na sacola antes do carro coletor passar, colocar na hora certa também, para que os animais não possam destruir, assim ficaram, Deus nos acuda, trazendo, de fato, risco para todo mundo, tá certo? E agradecer mais uma vez a Seminfra porque os moradores do Jorge Teixeira estão mandando mensagens aí, dizendo, olha, agora sim, socorro! Valeu, né? Coisa boa! E por falar em coisa boa, a nossa equipe foi chamada lá no Iranduba, onde existe uma escola conhecida, conhecida não, o nome da escola é Ariaú e a comunidade é Ariaú também, mas estava, não estava funcionando, as crianças estavam sem aula e quem vai explicar melhor para a gente é o repórter Jesson Guerra que esteve lá atendendo a essa solicitação dos moradores. Jess, o que estava acontecendo lá com a escola? Pois é, socorro, boa tarde você, boa tarde telespectador, nós estivemos lá mostrando o problema dos ar-condicionados que foram colocados, são novos, mas não estão funcionando. O que aconteceu? A energia elétrica compartilhada, a unidade básica, a feira e também o colégio. Nós conversamos com o diretor, conversamos também com o secretário de educação, o Alex, o Alex, ele deu a resposta seguinte, que o problema era da Amazonas Energia, já tinham feito, todo um documento, pedindo e tal, e que esse problema em breve será resolvido. O outro problema foi com relação a buraqueira, você está vendo nas imagens. Nossa, é horrível. Nós conversamos com os moradores, os moradores também fizeram um apelo para a prefeitura de Iranduba, para que seja solucionado, ali em torno, até porque ali à frente da comunidade está muito feia, ali passa turista, a gente passa por ali. E nós procuramos também o secretário de infraestrutura, que é o Anderson, e ele me deu uma resposta por telefone, dizendo que muito em breve vão estar lá para sanar esse problema. A gente quer agradecer aí a secretaria, então, a CEMI, lá do Iranduba, o secretário, é o Alain, né? Agora, olha, quero só informar aqui também para os telespectadores do Iranduba que nós vamos acompanhar, tá certo? Portanto, quando tiver tudo feitinho, a gente agradece, claro, a prefeitura, tá certo? Assim, olha, deixa eu falar para você aí desse tema que a gente, infelizmente, não tem mais tempo para falar hoje, mas amanhã, com certeza, você vai acompanhar, são os nossos idosos. Você sabia que existem tantos idosos que são abandonados em vários abrigos aqui? É verdade. Nós fomos até o abrigo São Vicente de Paula, e lá, a situação, apesar de todo o carinho que os nossos idosos recebem, dos funcionários, dos voluntários, mas eles não se esquecem dos seus familiares. é muito triste. E amanhã, a gente vai acompanhar essa matéria aqui, quero a sua participação, você que está em casa, vamos acompanhar também a pai, a pai que, graças a Deus, recebeu já o ônibus de uma audiência pública que eu fiz, aonde as crianças não estavam mais indo para a instituição estudar, porque estavam sem condução escolar, não é? Eles eram levados através do transporte, mas que hoje só atende a redução de mobilidade reduzida e os cadeirantes. As outras pessoas com deficiência não conseguiam ser atendidas. E graças a Deus, através do SMTU, doutor Pedro Carvalho, a quem eu quero agradecer, hoje, o ônibus já está fazendo o transporte das nossas crianças com deficiência. Uh! E é com essa alegria aí da festa junina, da pai, que eu encerro hoje o programa, daqui a pouquinho tem jogo, vamos torcer pelo Brasil agora 12 horas e 19 minutos, Brasil e Espanha daqui a pouquinho, a gente se vê amanhã e fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!